Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre algumas técnicas que nós usamos na terapia comportamental para ensinar a criança a falar. É critério diagnóstico para autismo dificuldade na comunicação social. O que significa isso? Significa que essa criança pode ter atraso na comunicação verbal e não verbal. Ela pode não falar e também ter atrasos em dificuldade para apontar uma criança que tende a usar os pais, usar os outros como ferramenta para conseguir o que quer, ao invés de usar a pessoa para intermediar, para se comunicar, para mostrar o que ela quer. Então, ao invés de olhar para a pessoa, olhar para o objeto que está fora do alcance e apontar o que ela quer, a criança pega a mão do adulto e tenta fazer com que ele pegue para ela. Isso a gente chama de usar como ferramenta. Ou a criança também elabora estratégias para conseguir resolver o problema dela sozinha. Então, puxa caixas, puxa coisas que ela possa empilhar para chegar até o que ela precisa sem passar pelo outro. A ideia é que a gente incentive a criança a entender que a comunicação passa sim por uma outra pessoa, que é importante, que isso faz parte da socialização e que isso é importante para ela. Então, como que a gente pode fazer para a criança começar a entender e dar mais importância para a comunicação? Eu costumo falar que a fala é só a ponta do iceberg. É o que as pessoas conseguem ver do problema. Mas tem uma montanha que estrutura, pensa no iceberg, tem aquele gelo para fora da água. Embaixo da água, aquele gelo não está boiando. Tem uma montanha que estrutura e que dá base para essa pontinha aparecer. Essa montanha é feita de pré-requisitos comportamentais. Então, a primeira coisa que a criança faz é alcance dirigido. Ela tenta pegar alguma coisa com a mãozinha dela quando a gente oferece. Segunda coisa que a criança faz, do alcance dirigido, ela refina e começa a apontar o que ela quer. Terceiro passo é começar a falar. Então, nós vamos começar desde o alcance dirigido. Quando a gente oferece alguma coisa para a criança que ela tenha interesse em pegar, faz ela ter o alcance dirigido e entrega para ela. Depois, refina para apontar e entrega para ela. Até o momento que ela emitir sons aleatórios. Então, você vai oferecer alguma coisa que é do interesse da criança e vai esperar ela soltar um sonzinho. Alguma coisa do tipo, ah, cubo! Você quer o cubo! Tá bom, aqui. Então, você incita e espera uma vocalização que provavelmente no início vai ser sem querer. E tudo bem, você usa essa vocalização para dar função para um comportamento verbal. E faz isso várias e várias e várias vezes até a criança associar que, opa! Todas as vezes que eu solto esse som, eu recebo alguma coisa legal e interessante do ambiente. Tem algumas coisas importantes aqui para a gente elaborar. Primeiro, você não pode deixar a criança irritada para conseguir o que ela quer. Você tenta incitar uma ou duas vezes. Se não sair um comportamento verbal espontâneo, um comportamento que você pode reforçar, entregando o objeto, você então pede para ela apontar. Então, fala, então me mostra o que você quer. Pega a mãozinha da criança e faz o dedinho e entrega. Porque você consegue dar ajuda sobre o comportamento motor. Mas a gente não tem como ajudar ela a emitir um comportamento verbal. Não tem como a gente pegar na linguinha e fazer ela soltar um som. Então, você usa o comportamento motor, porque a comunicação não verbal também é uma comunicação muito importante. Faz parte da base do iceberg que a gente conversou. Faz ela emitir um apontar e entrega para ela. É importante que todas as vezes que ela apontar ou que ela emitir um som qualquer, mesmo que aleatório, você repita a palavra dando o modelo correto, como se ela tivesse falado certo. Então, se ela quer pegar o cubo, é importante que você, quando ela solta um som mesmo que de I, que não tem nada a ver com cubo, você entrega falando para ela a palavra certa. Cubo! Entendi. Você quer o cubo. É importante que você entregue falando para ela a palavra certa. Então, se ela faz um I, você fala cubo. Isso para todas as coisas que você tiver oportunidade de apresentar. Então, se ela quer pegar uma outra coisa, um outro brinquedo favorito, você pode fazer a mesma coisa e dar a resposta do que chama aquela coisa. Com o tempo, a criança vai perceber, então, que todas as vezes que ela emite um comportamento verbal, ela consegue alguma coisa legal. Neste momento, a gente pode começar a refinar o comportamento verbal. A partir para novas etapas, no próximo vídeo eu vou contar para vocês os oito passos, como eu divido o comportamento verbal, baseado na metodologia ABA, mas que eu desenvolvi com algumas técnicas próprias nossas que foram dando certo ao longo dos anos. Mas você já pode começar se a sua criança já entende que ela precisa emitir um comportamento verbal. Você pode começar a refinar esse comportamento verbal. Então, se ela fala I, I, só que é cubo, você pode esperar ela variar e tentar um O, cubo, porque é mais próximo do som correto da palavra. Se ela tentar fazer I, I e não falar o O, tudo bem, você entrega, mas você pode ir tentando dar um modelo cubo, cubo, para ver se ela emite um som mais próximo. E aí, antes dela ficar irritada, você tenta algumas vezes e antes dela ficar irritada, você entrega para ela o objeto favorito. Assim, a gente vai fazendo aproximações sucessivas ao som ideal, ao comportamento verbal que a gente quer. É importante, então, que a criança tenha aprendido imitação, porque nessa hora ela vai imitar o que você está falando. É importante aprender a imitação no motor primeiro, para depois transferir para a fala. Espero que essas dicas te ajudem, coloquem em prática e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Conta para a gente nos comentários como foi a reação do seu filho e como você está conseguindo tirar mais e mais palavrinhas dele. Para mais vídeos sobre esse assunto, acessem os vídeos de coaching parental que eu vou deixar aqui do lado, que tem muitas dicas sobre isso também. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.